Boa tarde, pessoal. Olá, Sibeli, boa tarde. Boa tarde, tudo bem, Eduardo? Tudo bem, e você? Tudo bem. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, galera. Vamos sentando e se acomodando aí, que o papo promete. Bom, professora Sibeli, é um prazer tê-la aqui. Ah, é prazer também. Boa tarde, Ságio. Faz tempo que eu não te encontro aqui. Boa tarde. A professora Sibeli topou aí ser a segunda convidada aí da nossa série Tratos. Ela que vem fazendo um trabalho de divulgação aí da clínica, da prática da Françoise Douto, né? É bem legal, ela tem uma visão bem interessante da clínica. E por isso que eu achei meio, né? Porque é difícil a gente encontrar alguém que é pouco falado, né? Eu vejo que é uma autora pouco citada. Embora ela tenha feito muita coisa, né? Principalmente relacionada à clínica da infância. Eu lembro que o primeiro contato que eu tive com ela foi aquele prefácio que ela escreveu do livro da Maldi Manoni, do meu entrevista em psicanálise, né? Sim. Muito bom, aliás. Então, a professora Sibeli, ela é filósofa, né? É psicanalista. Trabalha com adolescentes, né? E acredito... Crianças também? Tem de crianças também? Eu atendo crianças, mas na escola eu dou aula para o ensino médio. Então, é adolescentes. Legal. Tá. Então, caiu como uma luva, né? A Françoise Douto, para você, caiu como uma luva. Legal. Foi mesmo nesse caminho, assim, né, Eduardo? Só para comentar um pouquinho isso. Eu me encontrei com a Françoise Douto, eu nunca tinha ouvido falar dela. Acho que isso que você falou é interessante. Porque eu estudava psicanálise e já fazia bastante tempo. E eu nunca tinha ouvido falar da Françoise Douto. E um dia eu estava na livraria e encontrei lá dois livros. Que, aliás, são esses dois aqui, ó. A causa das crianças e a causa dos adolescentes. Então, esses dois livros que eu olhei e, por ser professora, eu achei interessante. Comecei a ler e foi assim que eu conheci a Françoise Douto. Legal. Eu, recentemente, comprei os seminários, né? Seminários de psicanálise de crianças, né? Sim. E é maravilhoso, né? Porque são... Ela tem um estilo de seminários, mas é tão diferente dos seminários do Lacan, né? Que a gente está acostumado com... Inclusive, a gente vai falar disso, né? É mais gostoso de ler a Doutor, né? Com certeza. Ah, não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Até aquele que é um pouco mais difícil dela, que é o pediatria e psicanálise, né? É um pouquinho mais difícil. Ainda assim, é mais gostoso de ler. Mas a Françoise Douto, ela teve contato com o Lacan, né? Um bom tempo, assim. Sim. Teve bastante contato. Bom, mas... É, eles foram amigos, né? Sim. Inclusive, ela deu um apoio muito grande pra ele quando ele foi expulso da escola, né? Que teve toda aquela questão. E ela também foi expulsa. E aí, eles foram fundando uma outra escola em Paris. E ela deu... Eles eram amigos, né? E eles fundaram juntos a escola de psicanálise. Disso eu não sabia. Veja só. Porque tinha a escola francesa de psicanálise e depois a escola de psicanálise de Paris, né? Que aí não foi reconhecida pela IPA. Tem toda essa questão de... Os dois eram vistos como... Até interessante pra falar, né? Dos adolescentes. Porque tanto o Doutor quanto o Lacan eram vistos como psicanalistas que influenciavam os jovens. Os jovens psicanalistas. Então, até isso que gerava toda essa polêmica do papel deles na transferência. Era tido como se eles fizessem uma transferência negativa em relação aos jovens. Mas eles foram amigos. Tinha momentos em que eles eram mais próximos e alguns momentos que eles se afastavam um pouco. Mas eles conviviam, né? Certo. Bom, mas a gente já começou já, né? Em 120 quilômetros por hora. Vamos começar no começo, então. Quem foi o François Doutor? Alguns aspectos da vida. Quem foi essa mágica de bebês, né? Como geralmente é atribuída. É, então, acho que é importante a gente ir falando, assim, a trajetória. Que ela mesma vai comentar, né? Num livro que ela tem, autobiográfico. Que é uma entrevista que ela faz. Ela vai contando bastante dessa trajetória dela. E, bom, ela... A François Doutor, ela teve sete irmãos. Então, era uma família bem numerosa. Ela teve essa infância dela, as pessoas próximas ali, a mãe, o pai, os irmãos. As pessoas que ela tinha as relações, achavam ela uma criança que imaginava. Tinha muita imaginação. Então, eles comentavam bastante essa questão do Adoutor. O quanto que ela era observadora e o quanto que ela imaginava, né? Usava bastante dessa imaginação. E é algo que até quando ela era criança, ela sentia isso, né? Ela ficava muitas vezes angustiada com essa questão. Porque ela olhava para os adultos e chegou um momento até dela dizer. Olha, os adultos também não sabem o que eles fazem. Então, teve esse momento em que ela coloca isso. Ela observa aquilo que os adultos diziam e aquilo que eles faziam. E ela também se angustia com isso, né? No sentido de falar, olha, nem os adultos sabem o que eles fazem. Então, ela teve... Eles eram insete, né? Eram seis irmãos que ela tinha. E ela teve uma irmã mais velha, que quando a irmã dela tinha 18 anos, ela tinha 12, né? Então, quando a irmã dela tinha 18 anos, a irmã dela faleceu. Então, esse é um dado importante na vida do Adoutor. Porque ela vai contar que muitos dos problemas de relacionamento que ela tem com a mãe, que é o que leva, uma das coisas que leva ela à análise, começa com a morte da irmã. Que ela vai dizer que a mãe acaba ficando muito infeliz com a morte da irmã. E toda a família acaba tendo que lidar com isso. E a mãe, segundo ela, nunca mais voltou a ser a mesma. Até ela diz que o casamento dos pais era um casamento feliz. Porém, depois da morte da irmã, algumas coisas foram mudando. Mas ela coloca isso, né? Que ela era uma criança que usava bastante da imaginação, era muito observadora. Era uma família onde as pessoas brigavam, né? E ela falava assim, olha, eu ficava querendo fazer as coisas. Então, eu evitava brigar para que eu pudesse fazer as minhas coisas. Ela conta uma história que eu acho que é interessante para a gente pensar a clínica da Adoutor. Que ela conta que quando ela era criança, ela observou uma situação com o irmão mais novo. Que inclusive, só voltando um pouquinho, que agora me lembrei. Esse irmão mais novo, quando a irmã da Adoutor falece, a mãe fica muito doente. E o médico vem cuidar da mãe e diz para o pai da Adoutor o seguinte, olha, você precisa dar uma atenção agora para a sua esposa. Precisa ficar do lado dela e o que vai salvar ela agora é um filho. O que vai tirar ela desse estado... Interessante, né? Os conselhos que se davam antigamente para tirar a mulher desse estado depressivo, é preciso que ela é engravida de novo. É o que acontece e realmente a Adoutor conta que isso fez com que a mãe saísse desse estado de depressão. Porém, a mãe nunca mais voltou a ser a mesma. E aí ela vai contar então uma história desse irmão mais novo dela, que ela cuidou bastante desse irmão. Que teve um dia que tanto a babá quanto a, acho que era a cozinheira da casa, estavam brigando lá no quarto do irmão mais novo dela. Acho que chamava Jean, esse irmão mais novo. E elas estavam brigando por alguma questão que estava acontecendo ali. E eles começam a brigar, elas começam a brigar na frente do irmão e da Adoutor que estavam observando toda essa situação. E quando elas começam ali a brigar, o irmão, que era bebê, o irmãozinho da Adoutor, acaba vomitando o mingau que ele tinha comido. E aí a babá pega a criança, leva para a mãe da Françoise Doutor e diz assim, olha, seu filho vomitou, pode ser que ele não esteja bem. E ela observa isso que acontece e ela diz assim, porque o que acontecia nessa época? A criança quando vomitava, ou estava passando mal ali, a orientação médica era não dar mais nada para comer, para a criança comer, para ver o que estava acontecendo. E a Adoutor observa tudo isso e pensa o seguinte, naquele momento, e depois ela reflete sobre isso, o seguinte, que o quanto que as pessoas vão considerar sempre que aquilo que o corpo nos traz, como um, sei lá, você está com uma dor de cabeça, você vomitou, que na criança vomitou, o quanto que um problema físico pode ser de origem psíquica, pode ser de origem emocional. Então ela percebe isso naquele momento, onde ela observa essa cena toda, em que o irmão dela vomita o mingau que tinha comido, e a reação da mãe depois, olha, não vamos dar nada, então, chamava o médico para observar a criança, então não vamos mais dar nada para a criança comer, porque deve ter algum problema físico. E ela primeiramente observa isso, o quanto que as pessoas, primeiramente, vão considerar os problemas como sendo um problema físico. Então, é a primeira observação dela, e que depois ela continua com essas observações, quando ela vai, por exemplo, fazer um estágio na psiquiatria infantil, e ela percebe o quanto que os jovens chegam, às vezes com 18 anos, mais ou menos ali, chega com os 18 anos no hospital psiquiátrico, já muito debilitados. E ela diz, bom, se tudo isso tivesse sido tratado, todo esse problema tivesse sido tratado, enquanto se é criança, bom, seria uma outra situação. Então, acho que essas observações, assim, da clínica da doutora, já começa de quando ela era criança, de ser uma criança muito observadora, de ter essa imaginação, de olhar à volta dela o que estava acontecendo, de ser uma família numerosa, Acho que tudo isso, a história dela vai trazer aí uma questão clínica, né? Toda a questão clínica para ela. Bom, tem a questão com a mãe também. Então, a mãe não queria que ela fizesse medicina. Ela teve uma educação, a doutor, uma educação para meninas, e a mãe não considerava que seria interessante ela fazer medicina. Teve muitas brigas por conta disso. Ela primeiro faz enfermagem. E aí, quando o irmão entra para fazer, quer fazer medicina, o irmão dela, Filipe Marretti, a Françoise Doutor primeiro, ela chama Françoise Marretti. Depois ela se casa com o marido dela, o Boris Doutor. Mas, enfim, quando o irmão, ele diz que ele quer fazer medicina, ela também, é como se a mãe autorizasse um pouco ela para ir junto fazer medicina com o irmão. Mas, mesmo assim, teve muitas brigas. Até que chegou um momento em que ela era boa aluna, no curso de medicina, o irmão não. O irmão estava tendo várias dificuldades ali no curso de medicina, e ela estava indo muito bem. E teve uma espécie de conflito ali, porque o irmão queria cuidar muito dela, proteger, e ela tirava notas melhores do que ele. E ele começou a sofrer bastante com isso. Até então, a Françoise Doutor não conhecia a psicanálise. Ela dizia, quando ela era criança, que ela queria ser médica da educação. Até todo mundo falava, nossa, mas o que é isso, Françoise? O que é isso? E ela, olha, eu não sei o que é, mas é isso que eu quero fazer. E ela, então, assim, até entrar em medicina, ela não conhecia a psicanálise. E aí, quando o irmão não está indo bem, quando ele está sofrendo, ela conversando com um amigo, que era psicanalista, ele diz para ela, olha, acho que seria interessante o seu irmão fazer uma análise. E aí, conversando sobre isso, ela pede para o pai, olha, Felipe não está indo bem, ele está sofrendo, e acho que seria interessante. E esse amigo da doutor indica o LaForge, o psicanalista LaForge, como uma possível entrada aí na análise, e ele vai fazer, então, a análise com o LaForge, e aí que ela percebe o que é a psicanálise, ela vê a melhora do irmão, assim, muito rápido, e por conta dessa questão com a mãe, ela começa a adoecer também. Ela fica muito triste com essa situação que ela enfrenta com a mãe, a mãe expulsa ela de casa, o pai chega um dia e fala, olha, está insustentável essa situação, a mãe estava, a mãe da Françoise doutor, estava brigando bastante, tinha um certo impedimento ali, que ela fizesse medicina, e o pai chega e diz, olha, está insustentável a situação, então é melhor você sair de casa, e ela sai de casa, inclusive, a mãe da doutor impede que o pai pague a análise dela, ou que dê algum dinheiro para ela, então ela tem que se virar mesmo. E ela, então ela fazendo a análise com a Forga, ela consegue sair de casa, e aí ela conhece, então, a psicanálise, começa a formação dela, depois que ela termina a análise, ela começa a formação dela como psicanalista. E aí ela começa a entender que aquilo que ela chamava de médica da educação, ela poderia exercer com a psicanálise. Então é interessante a gente ir acompanhando um pouco dessa história dela, dessa formação, dessa análise dela com a Forga, que algumas curiosidades, por exemplo, ele diz para ela que não é para ela ler nada de psicanálise enquanto estiver em análise, acho que isso é uma curiosidade interessante. hoje em dia não se faz isso, até porque as pessoas ficam em análise às vezes muito tempo, então não se faz muito isso. Mas antigamente, que a análise às vezes durava seis meses, porque se fazia todos os dias, a doutor, ela não fazia análise todo dia, ela fazia uma vez por semana. Ela começou fazendo a análise três vezes por semana, só que por conta dela ter que sair de casa e ela não conseguir pagar a análise, o LaForg, ele conversa com ela, e fala, olha, a gente vai fazer então uma bolsa, uma espécie de bolsa aqui, para que você continue a sua análise, continue a sua formação, e ela começa a fazer a análise uma vez por dia, e ela considera que a análise dela é bem longa, durou três anos, a análise da doutor, ela considera que é longa, porque uma análise naquela época não durava tanto tempo assim, realmente. Eduardo, se eu estiver falando muito, você pode me interromper e perguntar, porque eu começo falar e não paro mais. Mas, enfim, ela vai contando um pouquinho dessa formação, e é interessante, porque algumas coisas que se discutem hoje, por exemplo, com a duração de uma análise, a frequência, por exemplo, o LaForg tinha uma análise de verão, digamos assim, em que ele ia para uma propriedade que ele tinha, na França, ele ia para lá e os pacientes dele iam lá fazer análise todo dia durante o verão e ficar naquela propriedade, então tinha, ela ia nesse lugar fazer análise, então acho que isso é uma curiosidade também para a gente pensar como que pode ser feita a clínica hoje. e também ela trabalhava em hospitais, no hospital público, atendendo as crianças, e uma questão é que quando ela faz, ela entra para substituir uma médica na psiquiatria infantil, no hospital psiquiátrico, ela começa, ela tem contato ali com um psiquiatra, que ela acha horrível, ela fala, nossa, essa experiência foi muito importante para a minha formação, para eu saber o que eu não tenho que fazer. Então ela observa, como que eram tratadas as pessoas nesses hospitais psiquiátricos e primeiro, ela observa essa questão que eu já comentei, que o quanto que é importante a prevenção, acho que a gente pode falar um pouco da clínica da Doutor como uma clínica preventiva, ela vai trazer, isso vai ser bastante forte para ela, o quanto que a gente trata a criança, isso previne com que essa criança leve, na história dela, esse sofrimento, esse conflito, então ela percebe isso, quando ela vai trabalhar nesse hospital psiquiátrico, ela percebe que é importante, então, a gente começar a atender já, a criança e levar em conta e escutar a criança, porque ela diz que naquele momento não tinha uma formação para se trabalhar, para ser psicanalista de crianças, não, você tinha que fazer a sua própria clínica, porque não tinha essa formação, tinha a formação de psicanalista, mas ainda não se tinha a psicanálise com crianças. mesmo depois da Marilyn Klein, ainda não havia essa ideia de atender crianças? Atender tinha, mas era muito uma questão da formação, não tinha, se tinha ainda uma formação para atender crianças, então, se você quisesse atender crianças, você era por sua própria conta e risco, você queria fazer a sua formação, ela vai dizer isso. Então, é claro que, por exemplo, o Freud mesmo, ele tem uma espécie, ele tem um texto que vai falar de psicanálise com crianças, ele não atendeu crianças, ele atendeu os pais, mas não se tinha uma formação de psicanálise com crianças, então, isso é interessante. E com esse psiquiatra, se eu não me engano, o nome dele é Howard, alguma coisa assim, ela percebe o seguinte, que vinham algumas crianças com problemas na escola, ali no hospital psiquiátrico, e ela percebeu que, como que se tratavam essas crianças? Olha, se a criança tem um QI que eles consideravam muito baixo, não era interessante atender a criança, ela não vai conseguir fazer muita coisa mesmo. Então, acho que não é interessante atender essa criança, porque o que ela pode conquistar, o que ela pode conseguir, ela tem um QI baixo. E a doutora, ela coloca essa questão, bom, é justamente por ela estar com esse QI baixo e não estar indo bem na escola, é que a gente precisa ajudar essa criança. Eu acho que essa, essa observação da doutora foi muito importante, porque ela vai trazer o que a gente vê muito hoje, né, acho que essa transmissão da clínica da doutora ela é muito importante, porque hoje ainda, né, muitas crianças com dificuldades na escola, sendo diagnosticadas, né, recebendo cartas da escola, a escola muitas vezes, até para se amparar, juridicamente, digamos assim, ela pede, né, que os pais vão vão atrás de um psiquiatra, de um neurologista, muitas vezes, e quantas crianças diagnosticadas, por exemplo, com TDAH, né, déficit de atenção e hiperatividade, e que muitas vezes é justamente, bom, tem uma, nós temos um sintoma, só que o que a doutora faz, o que esse sintoma quer dizer? A gente não vai medicar esse sintoma somente, né, não é essa a questão. O que que nós vamos fazer? é por que que a criança está apresentando esse sintoma? O que que ela está querendo dizer com isso? Então, a doutora, ela parou para ouvir, né, para ouvir o que essa criança, o que esse sofrimento da criança quer dizer? O que até então não era muito considerado. É, então, o que que é essa, então, a criança não está indo bem na escola. Bom, o que que isso quer dizer? Então, acho que uma coisa importante aí da clínica da Françoise Doutor é a prevenção e que acho que pode trazer para a gente pensar hoje também essa prevenção. Bom, a criança, ela apresenta, apresentando esses sintomas. Ela está agressiva, ela não está indo bem na escola, ela não está dormindo bem à noite, ela faz xixi na cama, tem muitos relatos, por exemplo, de crianças que fazem xixi na cama. Bom, o que que isso quer dizer? Está escapando. O que que isso quer dizer? Vamos olhar para esse, para esses sintomas que vão aparecer na, na infância, nessa criança. Vamos, vamos escutar isso. E o que se faz até hoje, por isso que a clínica da Doutor, acho que essa transmissão, ela é importante, para nos fazer perceber que a criança, ela está passando uma mensagem com esses sintomas e a gente precisa ouvir. Que mensagem que é essa? E não simplesmente em medicar, né? Então, eu vou lá, vou medicar, bom, ela tem hiperatividade. Tá, e o que que eu faço com essa hiperatividade? Essa é a questão. Então, acho que o principal, eu acredito, da clínica da Doutor, é essa questão da prevenção que ela vai nos mostrando. Perfeito. Eu, eu, bom, fiz as minhas breves pesquisas, eu vi que ela, ao contrário do que se pensa, né, ela foi bastante religiosa e tal, inclusive ela escreveu uma coletena que eu gosto muito, que eu gostei muito, que é Os Evangelhos e Alusos da Psicanálise, né, eu adorei a forma de entrevistas e tal, e aí a gente tem a impressão, né, essa impressão de que, ah, o psicanalista não tem nada feito com isso, né, não se mete com esse tipo de coisa, né, com religiosidade, ah, o psicanalista é tudo ateu, então, e a Françoise ela traz isso muito forte, né, na vivência, esse conjunto de textos, por exemplo, é um conjunto de textos muito sensível, né, que ela articula isso, e, bom, já entrando na questão da obra, né, ela deixou de ser que é uma coletena de uma vasta produção, né, ela foi muito, muito produtiva, é, ela, 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 ela tenta dialogar, né, você vê que a maior parte da produção é uma espécie de diálogo, né, como se você estivesse conversando com a gente, principalmente sobre essa, essa urgência de escutar as crianças, eu nunca vou me esquecer de uma fala, de uma frase no livro dela, ela diz, as crianças é preciso dizer a verdade, é, por que que a gente tende a esconder as coisas das crianças, né, como se elas não entendessem as coisas, por exemplo, bom, eu tô aqui pensando naquele, quando os pais se separam, né, por exemplo, mas que a criança, ela, ela, ela saca que tem alguma coisa no ar, tem alguma coisa diferente acontecendo, ela não sabe o que, né, e aí os pais não dizem nada, e aí a França vai apontando que isso é extremamente prejudicial para uma criança, né, não dizer a verdade para uma criança pode ser extremamente prejudicial, por que que a gente mente para as crianças? Nossa, essa pergunta muito, muito legal, Eduardo. Bom, acho que tem algumas, algumas questões aí, né, então, primeiro é a forma com a qual a gente lida, né, socialmente, como as crianças são vistas. Eu acho que, que primeiro tem, tem relação com isso. muito se fala, para quem é psicanalista, na clínica, a gente escuta bastante os pacientes dizendo, nossa, quando eu era criança, eu escutei a minha mãe falando isso, a mãe não disse diretamente para a criança, ah, eu escutei a minha mãe falando isso, é, e isso marcou muito forte, por quê? Porque se diz coisas ali na frente da criança, como se a criança não estivesse presente, é, como se, é, a, a criança não vai prestar atenção, ela nem está ouvindo, ela está ali brincando, ela nem está ouvindo, é, então, tem uma, uma ideia da infância, né, como se a, a criança, ela não estivesse ali, é um apagamento, né, a criança, ela não está ali. Então, acho que, é, essa forma dos adultos entenderem essa infância, mas tem a ver também muito com a questão do recalcamento, né, ou seja, nós esquecemos o que que é ser criança e o que é ser adolescente também. Muito se diz no sentido de, ah, adolescente é, nossa, tudo chato, insuportável, como que você, já me perguntam, sempre me perguntam isso, como que você aguenta dar aula para, para adolescente? Eu falo, nossa, isso eu gosto. É, eu, eu sempre fui apaixonada por dar aula para adolescente, mas tem essa ideia, e aí você esquece que você foi criança, que você foi adolescente, como que era para você, né, então, eu acho que primeiro tem essa questão. Agora, a segunda questão também é a que, é, bom, já, vamos supor, numa separação, é, vamos pensar numa separação. Já está tão doloroso para mim, que eu não quero dizer, é doído para mim, dizer para a criança o que está acontecendo. É muito doloroso. Então, bom, a criança não vai entender mesmo, então eu não vou contar. E uma segunda questão é, é muito doloroso para mim, é claro que isso não é consciente, mas é, é tão doloroso que eu não quero contar. Eu não quero dizer o que está acontecendo. Isso, em relação a várias coisas, né, em relação à separação, ela comenta muito, às vezes, da, da mãe que fala assim, sai de casa, né, vai fazer alguma coisa, vai trabalhar, e fala assim, olha, eu vou até ali e eu já volto, né, ou sai escondido. Muitas mães, é, saem escondidas, por exemplo, ela não vai nem perceber que eu saí, para evitar aquele choro. Aí a pergunta é, o choro da criança está doendo, na mãe ou na criança? né, bom, a criança está ali, claro, ela quer ficar com a mãe, né, mas se você pega e sai, né, precisa ir trabalhar, vou trabalhar. A criança vai lidar com aquilo desde que ela esteja com alguém, né, que, dependendo da idade, inclusive, né, que ela tenha feito uma transição, que seja alguém confiável, né, que vai dar um colo para essa criança. é, bom, tem tudo isso? Ela está ali acolhida? Bom, então a mãe pode trabalhar, a mãe pode fazer as coisas que ela tem que fazer, mas diga, mesmo que seja um bebê, né, a doutora, ela frisa muito isso, é, mesmo que seja um bebê, conte, diga para a criança o que está acontecendo. ela conta, por exemplo, uma situação da Casa Verde, né, então a François Doutor, ela tinha a Casa Verde, e ela, que era um espaço onde ela recebia crianças de zero a três anos para conviverem ali, inclusive, ela diz que um dos objetivos da Casa Verde é evitar esse não dito, né, para que as mães possam conversar entre si, que possam se relacionar ali com as crianças, que as crianças possam se relacionar umas com as outras ali e ver que outras pessoas podem cuidar dela. Então, era um espaço que a François Doutor criou em Paris, em que ela recebia crianças de zero a três anos para já começar a ter uma convivência, e ela diz que essas crianças que passeavam pela Casa Verde, elas, é, quando elas precisavam frequentar a creche, a ir para uma creche, elas conseguiam ficar sem a mãe. Então, ela conta uma situação em que a mãe não tinha entendido muito bem o que era a Casa Verde, chegou lá, falou assim, olha, eu vou deixar aqui a minha filha, eu vou ali e já volto. Aí, a doutora falou, não, você não vai ali e já volta. Aqui é um espaço em que a mãe fica junto com a criança. Você não vai ali e já volta. e ela conta que quando a mãe disse, olha, eu vou ali e já volto, a criança fez uma, teve uma fisionomia ali de dor. Era um bebê, né, teve uma fisionomia assim, de dor. E aí, a doutora conta isso, olha, você está vendo quando você disse que você ia deixar a sua filha aqui sozinha? Olha, olha a expressão que ela fez. E aí, a mãe não dá muita bola e ela, a doutora, olha para a criança e diz, aqui, a sua mãe não vai te deixar sozinha. Aqui não é um espaço para isso. E quando a doutora fala isso, a expressão da criança suaviza, assim, né? E aí, a mãe leva um susto de perceber essa transição, né, da fisionomia do rosto da criança. E então, ela vai demonstrando o quanto que a criança está, sim, desde bebê, prestando atenção e sentindo aquilo que acontece à sua volta. Então, por que que a gente, né, muitas vezes, né, as pessoas não dizem a verdade, digamos assim, tem alguém até falando aqui assim, né, minha mãe sempre mentiu para mim, até na hora da morte. é porque você dizer a verdade para a criança dói muitas vezes em você, né, e por isso que muitas vezes até a doutora ela vai fazer a análise com a criança começa ali junto com os pais. Então, ela vai observando a relação, né, como que a criança está ali, né, junto com os pais e ela vai observando inclusive as expressões. Então, essa questão dela ser muito observadora na infância, eu acho que ajudou bastante porque ela observava, né, esse não dito que aparece pelas expressões, né, que aparece numa palavra ali sem querer. tem uma outra passagem, Eduardo, que eu acho muito bonita, é de um livro da doutora que ela conta de uma paciente que ela teve que ela sonhou, ela estava já fazendo análise e ela sonha com uma palavra. e ela leva isso na análise, olha, sonhei com uma palavra, a palavra era essa. E a doutora diz assim, olha, vai atrás para saber o que significa isso, né, e contando em análise, a paciente conta que ela teve uma babá quando ela era pequena, quando ela era bebê, ela teve uma babá de algum país, que eu não me lembro qual é, e que quando os pais saíram, acho que era da África, se eu não me engano, e foram, voltaram para a França, essa babá ficou e os pais voltaram com ela para a França. E diz que essa separação foi muito difícil, mas ela fala na análise que ela não lembrava disso, que quem conta disso era a mãe. Bom, aí a paciente da doutor vai atrás, procura saber o que é essa palavra, começa a procurar e descobre, eu não lembro exatamente o que era, mas era uma palavra muito carinhosa, como se fosse a minha menina querida, que era como essa babá chamava a paciente da doutor, que ela tinha e quando bebê, essa paciente tinha uma ligação muito forte com essa babá e foi interrompido sem ter dito algo. Então, a doutor vai frisar bastante o quanto que a palavra ela é importante, de dizer, olha, nós estamos voltando para o nosso país, você precisa se despedir da sua babá porque você não vai mais ver ela, ela vai ficar aqui. Então, a doutora diz assim, e na clínica dela isso é muito forte, o que está no lugar desse sintoma? Que palavra que não foi dita para essa criança que no lugar apareceu um sintoma? Então, o não dito faz com que apareça um sintoma e, bom, aí diz que quando essa paciente conta que no sonho, quando ela lembra dessa palavra, ela sente uma alegria muito grande no sonho, né? E aí ela procura, então, o que significa essa palavra, aí ela descobre, ela descobre toda essa situação. Então, é importante a gente, esses exemplos, né, que a gente vai ouvindo da Françoise Doutor, ela vai trazendo essa questão da importância da palavra. Ela tem até um livro que se chama, né, Tudo a Linguagem, que é muito bonito, é, é muito bonito, assim, esse, esse livro, porque ela, ela frisa bastante essa questão, né, aí muitos pais vão acreditar que, não dizendo, a criança não sofre. Ah, eu não vou dizer, porque assim ele não vai sofrer. Então, vai sofrer, vai ter um sintoma, vai sofrer calado, vai achar que não pode, que não pode falar. E a gente sabe o quanto esse não dito, Eduardo, acaba influenciando, por exemplo, muito fortemente na escola, na hora, por exemplo, da alfabetização. Acho que a Manoni mostra muito isso, né, naquelas entrevistas preliminares, o quanto que ali a escola, a alfabetização, a aprendizagem, é afetada por esse não dito. Então, acho que isso é importante. Bom, você falou da Casa Verde, né, também, que é uma outra, ela é bem famosa por ter feito isso, feito esse lugar, esse espaço de convivência, né, mas também, a gente está falando de caso clínico, um que me tocou muito, me chamou muita atenção, foi aquele da Menina no Espelho, né, que está naquele livro do Naso, Os Grandes Casos de Psicose, que ela fala de uma criança que, inclusive, né, em relação a essa coisa da linguagem, quando da ausência dos pais, ela ficou com uma babá que não falava a língua materna, né, e aí ela se viu refletida numa sala cheia de espelhos e entrou em desespero, não conseguia se comunicar com a babá e ela regrediu de tal forma que, né, virou um bebê novamente. É uma psicose infantil, exato. E aí, tem uma intervenção muito bonita da Françoise Doutor que, assim, a menina, ela ficava com os braços, né, assim, grudados ao tronco e aí ninguém conseguia fazer com que ela interagisse e a Françoise Doutor disse pra ela, assim, viu que ela ficou interessada num objeto no chão e disse, olha, você pode pegá-lo com a sua boca de mão. Isso. E aí, ela esticou os braços e pegou o objeto. Na hora, assim, eu fiquei, mas como assim, né, o que que ia ver a boca de mão, de onde ela tirou isso e tal, mas deu certo, né, mas, e aí, com relação à coisa da linguagem, e aí eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esse caso, mas a gente geralmente se refere à linguagem primeira de alguém como a língua materna, né, a pessoa que fala dois idiomas, por exemplo, qual a sua língua materna, né, nesse sentido que talvez, e aí lendo Afonso Adotó me levou a pensar nisso, que a linguagem, a gente tem que, é a lei, o pai, etc e tal, mas que a linguagem normalmente é apresentada pela mãe, né, a comunicação da mãe com o seu bebê e acho que é sobre esses vínculos que a Afonso Adotó dá mais ênfase, né, que dá as primeiras, quem apresenta, de fato, o simbólico, nesse sentido, para a criança, é a mãe, né, e aí você falando na clínica profilática, né, preventiva, nesse sentido, é preventiva no tipo, é possível então prevenir uma neurose a partir disso ou como é que funciona? Bom, nós temos as estruturas clínicas, né, nós somos neuróticos, digamos assim, você não consegue prevenir uma neurose, uma estrutura clínica, mas acho que a questão é a prevenção de estados muito, muito, muito graves, né, e de você não conseguir lidar minimamente com as questões da vida, que isso acaba, é claro, nós vamos continuar sofrendo, né, o sofrimento faz parte da vida, as dificuldades fazem parte da vida, agora, a questão é o quanto que um não dito, o quanto que isso vai ficar grave, né, vai se tornar grave, então preventivo no sentido de que, por que que você não diria para uma criança, por exemplo, ela tem até uma intervenção também em relação a isso, que ela responde uma pergunta de alguém, né, devo dizer, por exemplo, sobre a morte de alguém, a morte da mãe, a criança, a mãe de uma criança está prestes a morrer, eu devo dizer isso para a criança? Sim, deve dizer, por quê? Porque primeiro que a criança é muito esperta e ela está percebendo, ela está sabendo tudo o que está acontecendo ao redor dela, é, e segundo, né, que isso, a gente tentando evitar um sofrimento da criança, um possível sofrimento, a gente traz a gravidade de uma neurose, nesse caso, né, então a neurose é uma estrutura clínica, agora, o quanto que essa neurose vai ficar grave a ponto de que essa criança não consegue lidar com as questões da vida, então é ajudar com que o sujeito aprenda, consiga lidar minimamente com as questões que vão aparecendo na vida dela, né, muito se fala da sexualidade também, né, como que, essa é uma questão, aliás, muito complexa, né, de como também é entendida a criança, né, uma das questões, assim, que, para quem trabalha, eu trabalho com adolescentes, né, mas, como eu estou no ambiente escolar, eu escuto bastante das professoras os relatos de quem trabalha com as crianças, e aí, quando chega um adulto e fala assim, ah, não existe sexualidade, a criança é ingênua, ela não sabe nada, eu falo, olha, é porque você nunca deu aula na escola infantil, porque se você tivesse dado aula, você iria saber como que é, né, então, ou seja, é como se, ah, eu não posso falar de sexualidade, porque meu filho não sabe nada disso, se ele diz algo eu não quero saber, eu coloco como sendo sem importância, né, ou, é, vou brigar com ele, por exemplo, porque, ah, não se deve falar disso, disso não se fala, isso é feio, é, e o que, para a criança, muitas vezes, é ali uma, uma curiosidade, é, é claro que você precisa dizer para a criança, olha, isso é intimidade, isso pode, isso não pode, né, a partir das perguntas que a criança vai fazendo, né, conforme a pergunta que ela faz, você responde aquilo que ela perguntou, né, então, é, essa, essa criança, ela precisa ser considerada como um sujeito, um sujeito que está crescendo, e que, se você não diz, ou se você vai tentando evitar um sofrimento da criança, ela vai regredindo, digamos assim, né, ou seja, ela vai achando, por exemplo, que ela não pode, ela não pode isso, não pode aquilo, né, você deu esse exemplo, né, da menina, né, da criança, que ela relata que foi deixada sozinha, ela fala disso como uma das questões do autismo, esse abandono da, da criança, né, mas, ela, ela vai colocar, é muito a importância da linguagem na prevenção, de se dizer para a criança, agora, é claro, a gente tem que sempre pensar, como que a gente vai dizer, porque, é, tem o que vai ser dito em cada momento, em cada idade, como que vai se dizer, e a doutora, ela sempre, até, eu acho muito importante uma coisa que ela sublinha bastante nos textos dela, que é o seguinte, tem mães, é, que não conseguem falar disso, ah, isso eu sou mãe, e não consigo falar de sexo, ou de sexualidade, né, com meu filho, e a doutora diz, que é melhor você não falar, então, é, ou seja, mas diga para a criança, olha, eu tenho dificuldade de falar sobre isso, eu não consigo falar sobre isso com você, mas você pode perguntar para, para a sua tia, para o seu pai, para a sua avó, pergunta para eles, ou seja, é você, dizer para a criança que ela pode investigar, mas que você tem dificuldade, até isso, sabe, de ser sincera quanto a sua dificuldade, eu tenho dificuldade de falar de sexualidade, então, fale com outra pessoa, porque eu tenho dificuldade de falar sobre isso, então, o problema não é a criança, pensando assim, o que a criança vai pensar, né, a criança não vai pensar que ela não pode falar disso, a minha mãe tem dificuldade de falar disso, mas eu posso ir com outra pessoa, entende? Então, acho que isso é um ponto importante também, na clínica dela. Sem dúvida, né, porque a gente geralmente, quando a criança chega... É, a Nayara está colocando, né, acho importante também direcionar na palavra o que pertence a ele e o que ainda não é momento de saber, né, que é isso que eu estou dizendo, como falar, e a doutora coloca isso também, olha, agora não é momento, né, de você saber sobre isso, mas um dia, né, quando você crescer, você vai poder fazer, saber, né, ela coloca bastante isso também. E aí, bom, ótimo, porque aí pegando nisso, a gente tem aquela coisa, né, quando as crianças começam a perguntar, chegando à idade e perguntar, né, como é que nascem os bebês? E elas perguntam, elas têm as curiosidades delas, né, como é que, ai, como é que eu nasci? E aí tem um irmãozinho, ai, como é que o irmãozinho nasceu e tal? Eu lembro, eu tenho uma colega que ela respondeu desses literes, né, a coisa tal da relação sexual, e aí a filha se resumiu a responder, eca, e foi isso, né, nossa, coisa esquisita, e foi isso. A gente tem a impressão de que falando de sexualidade com as crianças, nesse sentido, respondendo o que elas estão perguntando, né, acho que a questão é essa, responder o que a criança pergunta, não é dar informação a mais, né, a gente vai, então, estimular, acho que tem esse muito medo dos pais, né, de expor a criança, e ainda mais falando de internet, né, não se muda, de expor a criança a conteúdos impróprios para ela, acho que esse é o maior medo de vários pais aí, como se, ao expor a criança a um determinado conteúdo, ou falar de uma determinada coisa, quando ela não tem idade para ouvir, né, entre aspas, você estaria, então, precocizando essa criança, trazendo um conteúdo precoce. Isso, até onde isso é real, ou até onde isso é neurose dos pais? Ah, então, você falando, eu lembrei de uma passagem em que a doutora vai dizer que na casa dela nenhum livro era proibido. Eu não lembro o autor, ela fala de um autor que eu não vou lembrar o nome dele agora, eu acho, depois vem na minha cabeça, mas ela vai falando assim, que na casa dela nenhum livro é proibido, então, que ela podia ler qualquer livro que estivesse lá. Agora, eu tenho uma questão, é diferente a imagem da imaginação, então, acho que esse acesso à internet, né, às vezes por uma questão cômoda, correria do dia a dia, o que a criança não pode ser deixada sozinha com o celular, com o tablet, né, precisa sempre isso ser orientado, precisa um adulto estar junto, porque a imagem, né, pode aparecer no momento, né, em que isso não é próprio para a criança, e ela não vai conseguir simbolizar, é essa a questão, né, ela não vai conseguir, ela não tem recursos ainda para simbolizar aquilo que ela está vendo, então, uma coisa é essa imagem explícita, exposta, que às vezes as crianças são submetidas, assim, e é muito comum hoje em dia, né, com a questão do celular, é muito precoce, cada vez mais precoce, né, então, não, não tem, a criança não, e, inclusive, não é nem só com a criança, eu já fiz trabalho na escola, que a doutora coloca muito a importância de se ter educação sexual na escola, e ela fala uma coisa, que assunto assim, mas, ela fala bastante, ela fala bastante da, uma coisa curiosa, né, hoje, né, ela fala assim, que a gente deve ensinar a educação sexual para os adolescentes, por exemplo, ensinando como é bom ter filho, né, é uma coisa curiosa, né, porque tem toda uma discussão hoje, né, se, ah, vai ter filho, não vai ter filho, mas ela fala assim, é importante ensinar o quanto é bom ter uma criança, mas no sentido de mostrar a responsabilidade que é ter um filho, quanto que você ter um filho no momento em que isso tem a ver com o seu desejo, com o desejo do casal, né, é isso que previne, não é, muitas vezes na escola quer se ficar se falando da doença, bom, tem que falar da questão da prevenção, da camisinha, do anticoncepcional, mas, não se fala o quanto que é bom ter um filho no momento em que você consegue dar para essa criança, não é questão financeira somente, mas um recurso, que ela tenha recursos simbólicos para lidar com essa criança, né, então em que momento você vai ter isso, será que você já tem isso? O quanto que é bom, né, a partir do seu desejo de ser mãe, de ser pai, casal, que se une com esse desejo, o quanto que é bom ter um filho. Eu acho isso muito curioso da doutora, né, que isso seja uma escolha a partir do seu desejo. Então, nem lembro se eu respondi essa pergunta, porque eu fui para um outro caminho, qualquer coisa você me lembra, mas, bom, a gente, essa questão da, ah, eu ia falar, lembrei, ia falar a questão da internet, né, muitos adolescentes vão ver filmes, né, pornográficos, e eu sempre falo para os meus alunos, olha, ali você vai ver como não transar, como que não é a relação sexual, porque não é aquilo, e até teve uma aluna minha uma vez que falou assim, ah, professora, a professora de biologia chega aqui e fala, introduzir o pênis numa vagina, quem é que transa assim? Ninguém introduz o pênis numa vagina, não é assim que você faz sexo, e ela tem razão, não é isso, né, agora, bom, você fica lá com uma câmera, né, e entra e sai, entra e sai, entra e sai, e durante horas, bom, o que que esse adolescente vai pensar que ele tem, que tem que ser a performance dele, né, então é um desserviço, essa conversa, esse diálogo, essa conversa sobre sexualidade na escola, ela é muito importante, a doutora coloca sempre isso também. Perfeito. Bom, a gente está se encaminhando para o nosso final, né, passou rápido, rapidíssimo, e, bom, eu geralmente faço duas perguntas, né, meio cabulosas, assim, primeiro, como, como, como a Françoise Doutor, ela, nos veria, como é que ela entende, quem somos nós para a Françoise Doutor? É, nós seres humanos, acho que nesse sentido, nós somos, seres de, temos um impulso aí para a alegria, acho que eu sempre escuto muito a Françoise Doutor falando da alegria, né, e que as crianças e que nós temos, né, a gente procura, nós vamos procurando, né, um meio de criar, ela fala bastante dessa questão da criação, então, o que que fica no meio do caminho e que a gente, muitas vezes, é por uma depressão ou algo, perde isso, porque é algo muito forte, esse impulso de querer saber, de querer criar, é muito forte no ser humano, então, uma análise, acho que deve restituir essa alegria, eu acho que a questão da alegria aí é muito importante, não a felicidade, mas a alegria, e tem só um comentário aqui que eu estou lendo, meu filho de 5 anos me pergunta muito sobre a morte, acho que é uma forma dele questionar sobre a vida e a sexualidade também, sabe que meu filho teve um momento em que ele estava perguntando bastante sobre isso, onde nós vamos, e foi legal, assim, porque eu perguntava para ele, o que você acha? E a gente começou a produzir respostas, várias respostas, porque acho que o que é importante, você me perguntou quem somos nós, eu acho que o importante é esse buscar, esse buscar sempre essa alegria, esse saber, essa criatividade, e as crianças buscam isso, a questão não é você dar uma resposta pronto, acabou, ah, é Deus, ah, a gente vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, o que você acha? O que você acha que vai acontecer depois que você morrer? Nossa, meu filho falou que a minha mãe ensinou para ele que ele vai para o céu para o Deus, e ele me respondeu isso, e aí a gente ficou conversando sobre isso, sobre a questão da morte, por exemplo. É, que é um assunto que geralmente se evita falar com criança, né? Porque a gente entende a criança como... Minha mãe conta que quando teve alguém da família que morreu e que era feito velório dentro da casa, né? eu e meu primo, a gente ficava correndo em volta do corpo e balançando o caixão. E ela conta isso, né? Qual que é a relação da criança com a morte? Bom, não é a mesma do adulto, né? E a gente tem tudo a ver com aquilo que você falou no começo de como a gente encara as crianças, né? A gente encara a criança como um ser potencial e a gente esquece que ali tem um sujeito, né? Tem uma subjetividade, né? E eu acho que é isso que a doutora joga para nós o tempo todo, né? A criança ela tem um viracê, ela não é um viracê, ela tem um sujeito, ela tem a sua potencialidade, ela vai crescer, ela vai se desenvolver, mas ali tem um sujeito e deve ser tratado como tal, né? Então, acho que isso talvez seja uma das coisas mais importantes que eu aprendi lendo um pouco, né? A doutora. E agora a nossa última pergunta, né? Talvez um pouco mais fácil ou não. o que é a vida? Como é que a partir dessa leitura que você tem da Afonso Azotô, o que é a vida? Olha, eu acho que o que ela vai nos colocando, né? Sempre acho que é muito parecida com essa pergunta do que somos nós, né? E o que é a vida? tem um texto do Montaigne, né? O filósofo Montaigne, que ele diz que o quanto que filosofar é aprender a morrer. Eu acho esse texto maravilhoso do Montaigne que ele vai dizer isso porque é... Bom, a vida, o que é a vida? É isso que a gente enfrenta, é isso que está aí, né? A gente tem as dificuldades, a gente tem as coisas que a gente tem que lidar, é... Aparecem coisas que nós não estávamos prevendo, é... A vida é isso que está acontecendo, que está acontecendo aqui. E, bom, o que é, como que a gente vai lidar com ela? A doutora, fica aí uma dica, naquele livro da Solidão, ela tem um texto maravilhoso, inclusive, sobre o suicídio. É um texto muito bonito. Por quê? Porque é isso mesmo, você pensar na morte, todos nós, em algum momento da vida, pensamos sobre a morte, pensar sobre a morte é pensar o que eu estou fazendo aqui. Qual é o meu desejo? O que eu quero? Porque para que essa vida faz sentido? é... E lidar com essa pergunta, o que eu estou fazendo aqui, é o que me impulsiona a eu buscar como que eu vou lidar com as situações que me acontecem, como que eu vou lidar com a vida que é isso que vai acontecendo e que muitas pessoas, às vezes, não querem enfrentar, querem evitar, existe uma evitação da vida muito forte. Então, esse texto do Montaigne é muito bonito, acho que vai de encontro com... Está no final do livro da Doutor Solidão, o livro Solidão, que ela escreveu, está bem ali no final e em que ela coloca nessa questão de você pensar se um dia, ela fala que não passou pela adolescência aquele que nunca pensou em morte, na própria morte. Então, faz parte da adolescência, dessa passagem pela adolescência você se questionar o que é que você está fazendo aqui. Isso pode ser muito angustiante, mas faz parte dessa passagem aí da adolescência. Perfeito. Bom, com isso, chegamos ao final de mais um retrato. hoje, Françoise Doutor, apresentada pelos olhos da professora filósofa e psicanalista Sibeli Scarpen. Muito obrigado, professora Sibeli, foi um prazer conversar com você, será convocada mais vezes para conversar, pode ter certeza. Presença muito simpática, né? tem uma fanbase aqui que está examecida aqui, mas muito bom. Obrigada, Eduardo. Nossa, esse convite veio num momento muito bom, porque eu estou adorando falar de doutor, eu gosto muito de falar, porque eu sou professora, além de psicanalista, então, como analista eu escuto, como professora eu falo. Então, muito obrigada pelo convite. Perfeito. Muito obrigado a vocês que ficaram até agora, obrigado pela atenção, pelas perguntas, até pelos comentários, enriqueceram bastante a nossa conversa e semana que vem tem mais. Vai ficar gravado, vai ficar gravado, não se preocupem, fica gravado, vocês podem assistir quantas vezes quiserem, curtam, compartilhem, comentem, digam o que vocês acharam, façam perguntas aí para a professora Sibele, e você tem um grupo de estudos também, de estudos. Isso, leituras de François Doutor, é um grupo que eu comecei, o primeiro encontro foi quarta-feira e os encontros são quinzenais, duas vezes por mês. Então, vocês que, a partir dessa conversa ou que estavam procurando, inclusive algumas pessoas chegaram a me procurar, falando, ah, eu queria estudar, tal, li um texto, outro, não sei se tem grupo, está aí a professora Sibele, com um excelente trabalho de divulgação da clínica e do pensamento da François Doutor. Gente, muito obrigado, um ótimo final de semana, semana que vem tem mais, semana que vem a gente vai ter Robert Stoller, pelos olhos aí do professor Paulo Roberto Secaré. Não percam. Até já. Obrigada. Obrigado.